Bom, uma pegadinha, olha aí o que é, olha aí galera o que é, olha aí galera, bom dia meus amigos, os amigos estamos aqui mais um dia para a luta galera, galera é o seguinte, bom dia para todos, uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo galera, não sei se vocês estão vendo lá aquele isopor branco lá, coloquei uma serva lá, coloquei outra serva aqui mais para cima, e vamos ver o que é que sai hoje, hoje eu vou pescar, hoje eu não vou pescar de caiaque não galera, hoje eu vou pescar de uma forma diferente, hoje eu vou pescar de dentro da água mesmo, porque eu coloquei uma serva lá em cima, já coloquei duas vezes, já levaram a serva, então infelizmente está complicado você pescar aqui, o pessoal levando a serva, e vamos ver aí o que é que vai ser hoje, não é pessoal, vou deixar uns piauzinhos aí para mostrar para vocês aí, mais um dia de luta, que Deus abençoe essa pescaria de hoje, as nossas pescarias. E aí galera, varudo, é a piau varudo, sem ver dá para saber porque a pegada é do varudo, aí ó galera, a pegadinha aqui meu amigo, a pegadinha aqui é conhecida, a pegada do piau varudo é conhecida, olha o tamanzinho do piauzinho aí galera, piauzinho varudinho, miudinho, vai para a vida sem vergonha, eu quero é teu pai, tua mãe, avô, bisavô, Aí, tamanho do espial, tem condição, me diz que tem condição, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí galera, aqui nessa serva aqui ó, primeira isca, primeiro piau, Aí galera, isso aqui é o hipofito da mulher, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí galera, varudão. Não, não é varudo não galera, a brega não é não, uma pegadinha. Olha aí o que aqui é? Aí galera, o que aqui é? Aí galera, piauzão bruto galera, esse aqui é bruto galera, esse piauzão aqui é bruto galera. E aí galera Piauzão aí Piau bonita Esse aqui é bonito Piauzão E aí galera Piauzão aí galera Galera saiu esse piauzinho aqui Não tava filmando na hora Entrou esse piauzinho aqui galera Não tá no bom tamanho não Rai pro frito da mulher O que tá dando É esses aqui E a mulher diz que quer comer piau Por isso eu vou levar um frito pra ela Horde dada tem que ser horde comprida Né galera Se não levar Já sabe né Sabe o pior que pode acontecer Não ia ficar braba Então levar uns piauzinhos pra ela Olha aí Isso aí galera Olha a situação da varinha galera Não acredito que levou pra ceva não galera Levou pra ceva mas saiu galera Aí o piauzão varo aí galera Varudão aí pra vocês Pegou Binu Binaguel E aí galera Piauzinho varudo Onde o piauzinho pegou Binaguel Vinegar Víging Víg Transcro Víg 아직 Víguga 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 E aí E aí galera E aí Varudo galera Varudo Varudinho galera É o Piau Varudo galera O Piau Aê galera É o Varudão galera Só Piau Varudo galera Aê galera Mais um Pula óleo galera A mulher vai Aê galera É o Varudão galera Só Piau Varudo galera Aê galera Mais um Pula óleo galera A mulher vai A mulher vai comer Piau Ela não queria Piau Ela não deu a ordem Para mim pegar Piau Pois a ordem dada É a ordem comprida galera Aê galera Aê galera Piauzinho Pequeno Isso aqui vai para a vida galera Para crescer Crescer e reproduzir Para ter mais Piau Para nós Só toquinho galera Tá dando só toquinho Piauzinho 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 Varudinho Pegou pela guerra Deixa eu ver Foi na guerra Foi galera Felizmente foi na guerra Olha o sangue Foi na guerra E quando pega na guerra Assim não tem jeito não Galera Rasgou a guerra Vai morrer Então vai para o óleo Que eu ia soltar Mas Pegou na guerra Então vai ter que ir para o óleo Só toquinho galera Tá dando só toquinho Piauzinho Piauzinho Varudinho Pegou pela guerra Deixa eu ver Foi na guerra Foi galera Felizmente foi na guerra Olha o sangue Foi na guerra E quando pega na guerra Assim não tem jeito não Galera Rasgou a guerra Aí vai morrer Então vai para o óleo Que eu ia soltar Saiu o piauzinho Aí galera Piauzinho Três pintas Para aumentar o fito Da mulher Da mulher Da cunhada E da sogra Olha que foi essa ainda Se eu não levar o peixe Eu não entro em casa hoje Aí complicou Aí complicou galera E aí Tchau 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 Tchau